Olá, meu nome é Renato Marafon, sou editor-chefe do Cinepop e hoje eu vim trazer pra você uma matéria super especial sobre Vingadores, Guerra Infinita a gente tá morrendo de ansiedade aqui pro filme, que estreia dia 26 de abril e não é só a gente que tá morrendo, segundo os diretores, alguns vazamentos e algumas entrevistas vários personagens principais vão morrer no filme, vai ser um filme super dramático pra quem reclama aí que a Marvel nunca mata seus heróis então hoje, baseado numa matéria maravilhosa que o jornalista Pedro Sobreiro fez aí pro Cinepop a gente vai especular quais dos heróis devem bater as botas é tudo especulação, a gente não tem certeza, porque a gente não viu o filme ainda mas pode ser que tenha alguns spoilers na matéria, então siga por sua conta e risco antes de continuar, peço aí pra você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal pra continuar recebendo novidades aí fresquinhas sobre o mundo da sétima arte Drax, o destruidor toda vez que o Drax saiu na porrada com alguém, ele acabou perdendo não sei se vocês se recordam, mas ele partiu duas vezes pra cima do Ronan no primeiro Guardiões da Galáxia e levou uma surra em ambas as vezes ele também lutou contra o Abelisk o Kiko Marinho Gigante e Guardiões da Galáxia Vol. 2 e ele acabou parando dentro do Monstrengo acabou sendo salvo pelo Peter Rocket e Gamora então, também levou uma porrada ali e quando ele pediu pra Mantis demonstrar os poderes dela ele acabou sendo apagado apenas com o toque da novata em uma cena que vazou na internet os Guardiões encontram Thanos enquanto ele tenta matar o colecionador vivido pelo Benicio Del Toro e o primeiro a correr em direção ao Titã é Drax e aquela cena tá muito triste a gente viu ali que pode trazer uma das mortes então é de se esperar que o primeiro a bater as botas seja mesmo Drax que apesar de ser valente e grandão pode encontrar um destino muito triste em Vigadores Guerra Infinita já prepare os lencinhos porque essa morte vai deixar os fãs arrasados Nebulosa outro membro dos Guardiões que não deve viver pra contar a história é a Nebulosa vivida pela Karen Gillan que terminou Guardiões da Galáxia Vol. 2 obstinada a acabar com a vida de seu pai adotivo Thanos sabemos que a relação dela com o Titã Louco é das piores de puro ódio e rancor já que ele fazia ela lutar com a Gamora sua irmã e cada vez que ela perdia o Thanos trocava uma parte de seu corpo por peças mecânicas essa relação de pai e filha deve ser abordada aqui nesse filme considerando que seus irmãos da Ordem Negra serão parte fundamental da trama e parecem ser melhor treinados que ela agora você imagina o Thanos matando a Nebulosa na frente da Gamora e essa é uma cena bem triste e eu acredito que seria uma cena que os russos poderiam fazer pra deixar os fãs também no chão o colecionador a função do personagem do Benício Del Toro no universo cinematográfico da Marvel era colher as joias do infinito e entregá-las para o Thanos sabemos que ele tem o Aether de Thor, Mundo Sombrio e ele quase conseguiu o Orbe de Guardiões da Galáxia como Thanos não é conhecido por ser uma criatura paciente e também não sabe lidar com traição pode ser que o colecionador acabe encontrando um final muito triste aqui com o encerramento da saga das Gemas do Infinito não sabemos se ele terá muita utilidade no futuro da franquia então ele parece descartável e não deve seguir vivo Loki eis aqui uma morte que deve ser muito triste o personagem é considerado o melhor vilão da Marvel até agora quando ele aterrorizou os heróis e seu irmão no primeiro Vingadores de 2012 mas quem assistiu Thor Ragnarok percebeu que ele já está demonstrando um certo desgaste toda vez acontece a mesma coisa ele aparece trai o irmão consegue sua redenção com a morte e volta no próximo filme Vivinho da Silva como isso já está cansando o público especula-se que dessa vez ele acaba traindo Thanos ao entregar para ele um terceiro acte falso e é claro que o Titã não perdoa e mata Loki de uma maneira muito agressiva na frente do Thor o que daria um incentivo aos heróis para destruir o Titã Louco se isso se concretizar sua morte seria muito honrosa imagina ver aí o Deus da Trapassa se redimindo de tudo que ele já fez no universo tentando salvar o Thor e os heróis em seu último ato no universo cinematográfico da Marvel se isso realmente acontecer com certeza eu vou chorar rios no cinema Doutor Estranho sim de todos os filmes solos da Marvel até agora o único que não teve sua sequência confirmada foi o do personagem e é claro Benedict Cumberbatch além de ser muito caro tem uma agenda muito cheia será que eles apresentaram ele no filme solo só para poder matá-lo em Vingadores Guerra Infinita minha aposta é assim afinal até hoje o ator fala que não sabe se vai ter uma sequência e que nada foi confirmado no mínimo estranho não é? Thor o Deus do Trovão parece enfim ter encontrado seu tom nos cinemas depois de dois filmes furaquíssimos e duas participações apagadas nos filmes dos Vingadores o diretor Taika Waititi conseguiu fazer o público gostar do playboy mitológico em Thor Ragnarok mas apesar desse último sucesso de crítica e bilheteria se a nave com os sobreviventes de Asgard realmente for destruída pelo Thanos não haverá muitas histórias adaptáveis para o cinema de forma crível então o personagem cairia no desuso ou numa franquia galhofa e por ser um dos personagens mais poderosos do elenco de Vingadores matá-lo deixaria a situação ainda mais esperadora para os heróis sem contar a dor de perder um grande amigo Gavião Arqueiro tido como secundário por muitos e como Vingador mais forte por outros o Gavião Arqueiro está se aposentando depois de ser solto da cadeia pelo Capitão América Clint Barton retorna para o lar para curtir a família fotos dos bastidores mostram que ele deve retornar a batente como herói Ronin com o visual totalmente novo mas por todo o tempo que ele já tem no universo cinematográfico da Marvel e sem qualquer pretensão de ganhar o filme solo a morte do Gavião Arqueiro poderia ser bem mais importante do que alguns podem pensar assim como a nebulosa sua morte pode servir de motivação não apenas por ele ser um homem querido pelos heróis mas porque a gente conheceu a família dele e em Vingadores era de Ultron muito estranho apresentar a família aí de um personagem não é mesmo o que deixaria a morte dele muito mais triste e acabaria com o público então nosso voto é que o Gavião Arqueiro pode morrer nesse filme Capitão América eis aí a morte mais triste se acontecer mesmo o Capitão é um dos mais cotados para morrer ou ser mutilado nesse filme o motivo principal disso seria a fidelidade aos quadrinhos os leitores das HQ sabem que o Capitão morre na primeira saga depois de Guerra Civil no cinema Guerra Infinita tem esse papel de todos os Vingadores o personagem que mais evoluiu e passou por mais provações foi Steve Rogers sua mudança de atitude começa com o garoto do Brooklyn passa pelo sacrifício da guerra até virar líder dos Vingadores em um revolucionário contrariando duas vezes sua própria pátria em prol dos seus ideais o Vingador favorito de muitos fãs vai ter uma luta física com o Thanos embasado aí por um discurso sobre os heróis não se renderão terminando com a possível morte do herói pela mão de Thanos ou até mesmo uma lesão séria seria memorável inclusive é o desejo de muitos fãs que falam que a Marvel nunca mata seus personagens outro fator que pode contribuir para isso é que o contrato de Chris Evans está chegando ao fim e o ator já não quer mais interpretar o herói a morte do Capitão América seria um momento histórico já que nas HQs ela muda totalmente o destino dos Vingadores seria honroso e heróico não é mesmo? Visão a maior surpresa desse filme na verdade é se o Visão não morrer porque ele carrega uma joia do infinito na testa mas a morte seria tão óbvia mas tão óbvia que a gente está começando a pensar que ele vai sobreviver a tudo isso a Marvel não costuma divulgar spoilers cruciais nos trailers então tudo caminha para a sobrevivência do androide mais amado do país lembrando que já deram uma pista sobre isso em Capitão América Guerra Civil em uma cena o Visão fala para a Feiticeira Escarlate que ele está aprendendo a viver sem a dependência da gema como no trailer de Guerra Infinita a gente vê a gema sendo arrancada da testa dele especula-se aí que a Shuri vai dar um jeito de transformar ele em um ser humano normal sem a necessidade da gema para ele sobreviver é uma morte aí que todos os fãs já esperam mas ficou muito óbvia então o nosso voto é que o Visão não deve morrer nesse filme Homem de Ferro muitos especulam que o Homem de Ferro vai morrer ou pelo menos perder um dos braços nesse filme uma coisa aí que já ficou meio implícita nos últimos trailers que o Homem de Ferro vai morrer entre os eventos Vingadores Guerra Infinita e Vingadores 4 a gente já tem quase certeza mas como pode ser que o Capitão América bata as botas aqui o nosso voto é que vão deixar a morte do personagem para Vingadores 4 e mesmo porque o Robert Downey Jr. está custando uma fortuna para a Marvel e esse aqui seria o encerramento de sua saga nos cinemas já que ele que abriu com o primeiro Homem de Ferro há 10 anos atrás é o coração já está batendo apertado não estou preparado para perder meus heróis preferidos eu queria que você deixasse aqui embaixo quais heróis você acha que vai morrer porque e fiquem ligados para os nossos próximos vídeos sobre Vingadores Guerra Infinita que chega ao cinema dia 26 de abril está chegando galera dia 26 de abril e aí